Bom, vamos falar de zeros reais e funções reais. Vamos falar da primeira fase, que é o isolamento das raízes. Tudo isso para a gente determinar os zeros de uma função, através de um método numérico. Então, aqui nós temos um problema, né? Encontre as raízes da função raiz de x menos 5 vezes e elevado a menos x. Essa é uma função não polinomial, transcendente. Então, encontrar raízes dessas funções são bem complicadas. Então, uma forma bem interessante é através de métodos numéricos. A ideia central desses métodos é de uma aproximação inicial para, em seguida, uma aproximação através de um processo iterativo. Então, temos duas fases. A primeira, a localização ou isolamento das raízes, e a segunda, o refinamento, que consiste em escolher um método que haja aproximação sucessiva, né? Um processo iterativo, que respeite uma precisão prefixada, ou seja, um determinado erro. Na primeira fase, nós temos o isolamento das raízes. Nessa fase, é feita uma análise teórica e gráfica da função. É importante ressaltar que a fase 2 depende muito dessa fase, que é isolar as raízes. E, para isolar as raízes, nós usamos o teorema 1, que é o teorema de Bolzano. Ou seja, f é uma função contínua no intervalo de a a b. Se a função de a, a função no ponto a vezes a função no ponto b for negativa, então existe pelo menos um ponto x igual a y entre a e b, que é zero dessa função. Ou seja, sinais trocados aqui, entre as imagens da função no ponto a e b, que vai dar negativo, então existe pelo menos uma raiz. Aqui o gráfico mostra um pouquinho isso. Aqui a tem imagem negativa, b imagem positiva, e a raiz aqui entre elas. A imagem negativa, b imagem positiva, e tem duas raízes. Aqui só o y1 e o y2 e o y3, três raízes na verdade. A imagem de a aqui é negativa, de b é positiva, e aqui tem uma, duas raízes. Então o teorema fala em pelo menos uma. É o teorema de Bolzano. Então, outra hipótese usada a partir do teorema de Bolzano é que se eu derivar a função e se preservar os sinais, então existe um intervalo, nesse intervalo existe um único zero. Aqui nós temos a derivada da função positiva, que é a função crescente aqui. Aqui, observe, a e b continuam com sinais trocados, a negativo, b positivo, e aqui a derivada é do decrescente, e a positiva e b negativa. Então, nesses casos, é a garantia, quando eu derivo e encontro o mesmo sinal, existe um único zero. O primeiro diz que existe pelo menos um, e esse diz que existe apenas um. Uma forma de isolar as raízes é usando tabelas. Então, olha aqui, essa função polinomial, diferente dessa primeira que a gente utilizou, eu fui dando valores, de menos infinito até 5. As imagens para cada valor, menos, 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 mais, eu só peguei aqui o sinal. E agora, o que acontece? Desse menos para esse mais, existe uma raiz, mudou o sinal, lembra do teorema? Sinais contrários, vai dar negativo, então de menos 5 a 3, está aqui uma das raízes. De zero para 1, mudou também o sinal, então aqui o teorema vai dar, existe mais uma raiz, de zero a 1, e de 2 para 3, idem. Então, cada uma dessas, contei pelo menos um. Agora, é interessante analisar que também há casos que não prevalece aquele teorema, as imagens são positivas, mas aparecem também raízes. Então, por isso que há algumas exceções. Aqui não, não tem raiz, A e B são positivas, então não tem raiz, mas aqui A e B, a função desceu, subiu, então nesse intervalo há raízes, mas é um intervalo grande, acaba que não consegue ver essa mudança de sinal, idem para esse último gráfico. Então, nesses casos, é interessante usar umas etapas, né? Então, análise gráfica da função ou da equação é fundamental para ter uma boa aproximação. Então, nós temos três etapas aqui, esboçar o gráfico, muitas vezes é complicado esboçar esse gráfico, e aí a gente localiza mais ou menos onde estão as raízes, que são aquelas onde o gráfico intercepta o eixo Ox. Esse segundo, a gente vai fazer no GeoGebra, vai fazer também para vocês, é uma equação, a gente iguala a zero, obtém equações equivalentes a Gx e Hx, eu divido a função f em duas, e a partir dessas duas eu vou poder respeitar essa propriedade aqui. aqui, a função na raiz é igual a zero se somente se a função G na raiz Y é igual à função H na raiz Y. Então, eu posso separar essa função f em duas funções. E a última aqui é usar programas, que não é o caso, né? Mas eles são muito bons para a gente encontrar soluções. Então, eu quero encontrar aqui, usando o método 2, que é esse aqui, o i, dessa função, né? O que eu vou fazer? Vou separar a função em duas. A gente vai mostrar isso para vocês. Mas aqui já tem, ó, o menos 5 passou a ser 5, eu chamei ela de H. Então, a gente vai colocar isso para vocês numa... Vamos colocar aqui a função G. A função G. Só um pouquinho. Vamos ver. A função G. Função G. A E de X. A função H. Vamos colocar em forma de tabela, né? Aqui eu vou colocar valores. A função H. O 5. Vezes E elevado a menos X. É um exponencial. Então, vou colocar X e Y. X e Y. Eu já coloquei alguns valores aqui. E para G é zero. Raiz de zero é zero. 1 é 1. 4 é 2. Essa aqui é a função. Eu posso colocar aqui menos 1. E vai inverter o expoente. Que é negativo, fica positivo. 5 vezes E. O zero vai dar... E elevado a zero é 1. Vezes 5 é 5. E 1 vai dar 5E. Dividido. 5 dividido por E. Porque o expoente é negativo. Então, a gente vai fazer aqui o gráfico. E vai localizar essas funções. Então, a gente pode marcar esses pontos, né? Que a gente vai utilizar aqui para localizar a nossa função. Lembrando que eu estou trabalhando com a função... Então, a raiz de X menos 5E elevado a menos X. Essa é a nossa função de origem. O gráfico. Então, 0, 0. 1 e 1. Aqui, 4 e 2. E aí nós podemos fazer esse gráfico. Traçando aqui essa curva. Essa é da função G. Vamos agora traçar da função... H. Então, aqui ela vem de 0 a 5. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é muito grande, menos 1. E esse ponto aqui é 5 sobre E. É aproximadamente 1,8. Então, 1 e 1,8 aproximadamente. Então, o gráfico faz isso aqui. É exponencial. Vou grossar aqui a linha. Para marcar esse ponto. Mas o que interessa não é esse ponto. A gente vai estar focando na interseção. Então, aqui. Essa interseção aqui. Como aqui é 2. A nossa raiz. Epsilon, não é? Vai estar entre os pontos 1 e 2. Então, a nossa raiz. Esse aqui é 2. Então, esse intervalo aqui. É de 1 a 2. E aí está a nossa raiz. A gente pode ver isso também no GeoGebra. O GeoGebra. A gente pode ver rapidamente essas funções. Eu vou botar aqui a função G. Como... Raiz. Eu vou usar um teclado virtual aqui. Aí, de X. Aqui a função. Trazer mais para cá. A função H. É 5. Vezes Z. Elevado. A menos X. Pronto. Olha aqui a interseção. Vamos pedir para achar a interseção. Aqui. Está em inglês. Mas a gente vai usar a função. Função. Vamos colocar a função G. Pensão. Função G. E função. Função H. Houve um erro aqui na minha teclada. Vamos lá. Voltar. De novo. Intersect. Função. Função. Vou abrir um pouquinho aqui. Para a gente ver. Função G. Função H. Voltar de zero. Aqui dá para ver que o 3 é suficiente. Vou botar o 4 também. Pronto. Aqui nós achamos exatamente que a nossa raiz está entre 1 e 2. Olha aqui. Como o GeoGebra tem uma excelente precisão, ela já deu aqui. A interseção foi em 43. Então, essa aqui é a nossa raiz. Vamos colocar aqui a função F, então, para comparar. Nós sabemos que ela é raiz de x menos 5, opa, foi o coxete junto, foi o 5e elevado a menos x. Pronto. Aqui de cinza. Ela tem a mesma raiz que em cima. Então, eu posso vir aqui nessa função aqui, hot, e clicar nela, ela vai achar para a gente logo a raiz. 1 em 43. Aqui é a precisão. Mas a ideia aqui era comparar um com o outro. E é isso que a gente fez, né? Comparou com o outro. Aqui temos o gráfico manual, né? Podemos, então, fazer um resumo, né? Que é exatamente um resumo aqui nesse cantinho, que nós vimos que, nessa aula, o Teorema de Bousano, diz que quando os sinais são opostos, né? O Teorema de Bousano é um teorema para informar que existem as raízes. A função de A vezes a função de B sendo negativo, existe a raiz. Então, essa é muito importante para a gente entender o processo de refinamento, que é a fase que nós estamos, vamos ver mais à frente. Essa fase aqui, isolamento. Então, a gente viu isso aqui, principalmente, é fácil de entender quando a gente utiliza os gráficos, né? Você coloca aqui o gráfico, você tem o valor de A positivo, por exemplo, e o gráfico assume o valor em B negativo. Então, esses valores, quer dizer que aqui tem uma raiz, que a gente está chamando de épsilon. E nós vimos que derivando, fazendo a derivada da função, se isso for mantido, existe uma única raiz. Lembrando que aqui, nesse primeiro caso, existe pelo menos uma raiz. Aqui existe pelo menos uma raiz. E nós vimos também o método gráfico. A gente pode fazer o esboço, mas também a gente pode fazer... Temos uma função, distribui em duas funções, nós fizemos isso. E a interseção dessas funções vai me dar um intervalo onde está a raiz. Esse aí é o método gráfico. Então, a gente finaliza aí as nossas explicações. E espera aí a próxima oportunidade. Bons estudos!